Falei pra você? Cada programa é uma novidade. Então tá aí, né? A música, a maravilha, né? A cultura nossa. Esse é o prefeito. Eu digo sempre, nós votamos nos prefeitos é pra ser humilde, é pra falar nossa língua, é pra estar no nosso meio. Muitas das vezes as pessoas ganham a eleição e somem, né? Só vem na época de pedir o voto. O Zé Mauro é totalmente diferente, conheço há muitos anos. Tá aqui o Zé Zito também, mora em Renato. Oi, o Eustaquinho, meu amigo, piloto de avião, fala inglês. Daqui a pouco eu vou pedir pra ele falar um pouco em inglês. É o cara que ganhou dinheiro como intérprete, segurança e piloto na Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Beleza? Vamos lá de música, então. A perada do telhado é morada do coitelo Saiaço tem pena verde, mora no pé de marmelo O galho da laranjeira, sabe a peito amarelo No braço desta viola, mineiro de Monte Belo Quando eu entro no Catira, os meus pés são dois martelos A onça mora no mato, só sai pra pegar o vitelo Os pés da moça bonita moram dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito, por isso eu me acautelo Eu não canto no sereno pela minha voz, eu sei Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo Ela tem dois irmãos bravos, eu a manso e depois trago Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu celo A viagem é perigosa, eu a risco e não canselo Cinturão cheio de bala, levo faca e parabelo Se eu perder no ferro frio, pro pau de fogo eu apelo Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu relo Capoclo do sangue quente, é na bala que eu gelo Mineira, vamos embora que eu venço qualquer duelo Ô Zé da Pinta! Música 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 Música